Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Puma do Shopping Light. E estamos chegando a data tão esperada por muitos consumidores, a data da Black Friday que irá ocorrer no dia 26 de novembro e aqui no canal vocês vão acompanhar as novidades de diversas lojas para você comparar os preços e realizar a melhor compra. E se você não quer perder mais nenhuma novidade das principais outlets de São Paulo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar tudo o que vai rolar por aqui. Aqui na loja você tem alguns produtos com 20% de desconto, outros produtos com 30% de desconto e ainda está rolando descontos progressivos. Aqui você encontra o modelo do Electron Street saindo por R$ 299,90. Encontrei aqui o modelo do SoftRide saindo por R$ 299,90. Aqui você também encontra o modelo do Hybrid Runner saindo por R$ 349,90 mais 30% de desconto. E aí galera, está curtindo as novidades? Deixe seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa outlet você também encontra modelos de chuteiras Legenda Adriana Zanotto E é isso pessoal muito obrigado por assistir esse vídeo você que curtiu este conteúdo deixe o seu like para fortalecer este trabalho se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo E aí E aí